Olá, meu nome é Juliano, eu trabalho na Tênico Automotive, que comercializa os amorcedores da marca Monroy, as peças de borracha da marca Monroy Axios e também os sistemas de exaustão da marca Walker. Hoje, nesse vídeo, nós vamos mostrar qual é a função principal do amortecedor, quais são as suas características, quando que eu devo fazer uma revisão na peça ou até mesmo saber já quando ele está desgastado. Então eu peço para que você preste muita atenção, porque nesse vídeo nós vamos abordar coisas muito importantes. Primeira coisa, um amortecedor é um equipamento de segurança, então é muito importante que sempre ele esteja em plenas condições de utilização no veículo. Se o amortecedor apresentar algum sinal de desgaste, se ele perdeu a ação, se ele apresentar um vazamento, que depois a gente vai comentar sobre isso, então a sua segurança está em risco. Então procure sempre um profissional especializado para que ele possa fazer uma avaliação e, se necessário, então fazer essa substituição. O que a fábrica, o que a Monroy recomenda? Que a cada 10 mil quilômetros você faça uma revisão periódica e, então, se encontrado qualquer tipo de defeito, faça essa substituição. É importante salientar também que testes realizados pela fábrica, lá na Monroy, nós fizemos, inclusive, esse teste, que demonstrou que por quilômetro rodado o amortecedor abre e fecha cerca de 2.600 vezes. Isso é uma média. Então, quando a gente faz uma projeção de que aquele veículo, ele andou, ele rodou 40 mil quilômetros, eu posso dizer, certamente, que esse amortecedor aqui, ele já trabalhou mais de 104 milhões de vezes. Então, assim como um pneu gasta, assim como uma pastilha de freio gasta, o amortecedor também tem o seu desgaste natural. Então, aí precisa ser, primeiro, revisado e, quando necessário, substituído. É muito comum, pessoal, vai rodando com o carro, vai rodando, vai rodando, nunca lembra de olhar o amortecedor, nunca pede para fazer uma revisão e, aí, só troca mesmo quando estiver travado, quando não tiver mais nenhuma condição mesmo de utilização. Então, muito cuidado que isso pode estar aí, né, interferindo na segurança e na dirigibilidade do seu carro. O amortecedor, então, gente, normalmente é uma peça tubular, ele fica localizado ali logo atrás dos pneus. Normalmente, nós utilizamos quatro peças em um determinado veículo, duas peças no eixo dianteiro, duas peças no eixo traseiro. Normalmente, no eixo traseiro, são peças mais simples, assim como essas, ó, um amortecedor tubular. Na dianteira, eu já tenho um amortecedor mais complexo, porque, muitas vezes, eu tenho que ter o suporte do flexível de freio, o suporte do sensor do ABS, eu tenho o prato que dá apoio para a mola, né, aquela mola que vai montada aí no corpo do amortecedor. Então, aí, eu posso ter diferenças bem visuais entre o amortecedor dianteiro e também o amortecedor traseiro, tá? Mas, em síntese, basicamente, os dois têm a mesma função, os dois trabalham da mesma forma. Quando a gente começa a explicar aqui conceitos sobre o amortecedor, a gente vai dizer que uma peça como essa tem, em média, 45 componentes. Então, se a gente for desmontando o amortecedor aqui, peça por peça, a gente vai chegar, basicamente, nesse número, tá? Alguns amortecedores mais complexos chegam a ultrapassar a marca de 50 e os mais simples aí chegam aí na média de 40 componentes. Então, vejam que é uma peça bastante complexa, tá? É muito importante salientar também que no mercado é muito comum a gente visualizar que são comercializadas peças remanufaturadas ou recondicionadas, tá ok? Então, eu quero deixar bem claro aqui, ó, que o recondicionamento de amortecedor, ele não existe. Primeiro porque, se uma peça apresenta desgaste, eu teria que trocar, basicamente, 95% dos componentes que formam o amortecedor. A única coisa que daria para aproveitar é o tubo externo, ainda se ele não tiver amassado, não tiver, né, com trincas ou até mesmo aí furado, tá jóia? Então, realmente, o recondicionamento de amortecedor, olhando a parte técnica, ele não existe. Por que que não existe? Porque não são encontradas no mercado peças de reposição para você montar o amortecedor. Você não vai encontrar no mercado uma válvula do pistão do Gol? Você não vai encontrar uma arte do amortecedor ali, ó, do Onyx? Você não vai encontrar, né, um retentor aqui, ó, do amortecedor que vai lá para o Ford Fox? Então, você não encontra essas peças na reposição para você montar um amortecedor, tá ok? Então, sempre que apresentou desgaste, sempre que apresentou um defeito, a recomendação é a troca. Ainda mais por se tratar de um componente aí de segurança. A própria fábrica mesmo. Se a fábrica fosse reaproveitar a peça, ela teria que recolher essas peças em todo o território nacional, levar lá para a fábrica. Aí a gente teria que fazer uma avaliação em cada peça, ver aquilo que está bom, que está de ruim, fazer a troca dessas peças, soldar novamente, pintar, colocar na embalagem. Então, a gente acaba percebendo que fica mais caro, mais oneroso reaproveitar um amortecedor do que propriamente fazer um novo. E o que normalmente hoje no mercado, né, essas pessoas que recondicionam amortecedores, elas fazem? Elas recolhem os amortecedores das lojas, fazem apenas uma amostragem ali visual, ver se a peça não está amassada, ver se a peça não está com vazamento. Aí eles pintam o amortecedor, né, então dão uma outra maquiagem na peça, outro visual na peça e depois então comercializam aí como uma peça recondicionada. Tá ok? Então quero alertar você quanto a isso, tá? Não compre peças recondicionadas porque elas afetam sensivelmente a segurança do seu carro. Tá jóia? Aqui ó, a gente vai ver as principais partes, os principais elementos de um amortecedor. Tá jóia? Aqui fora a gente vê o tubo externo, que é chamado tubo reservatório. Aqui dentro a gente vê um outro tubo que é chamado tubo de pressão, é o tubo interno. Aqui a gente tem a arte do amortecedor, que é um dos elementos principais aí. Aqui embaixo a gente tem o retentor, porque como essa peça tem óleo, como essa peça ela trabalha através da movimentação hidráulica, né, a movimentação do fluido, esse fluido ele não pode sair do amortecedor, ele não pode vazar. Então quem vai segurar o fluido lá dentro é o próprio retentor. Então é um retentor especial, ele tem três lábios de estanquedade, são três camadas que evitam a saída do óleo. Embaixo do retentor eu tenho uma peça que é chamada guia da haste. Como a haste trabalha aqui ó, no sentido vertical, né, ela trabalha pra cima e pra baixo, pra que a haste não fique lateralmente se movimentando, eu tenho que ter essa peça então pra guiar essa movimentação. Daí então ela é muito importante também pro trabalho do amortecedor. E aqui a gente chega às duas peças, aos dois componentes que são de vital importância. O conjunto do pistão, também conhecido como válvula do pistão. E aqui dentro, aqui ó, fica localizado bem na parte inferior aqui da peça, a gente tem uma outra válvula que é chamada válvula de base. Por que eles são os elementos principais do amortecedor? Porque durante a movimentação do fluido, durante a movimentação do óleo, são as válvulas que vão determinar, são as válvulas que vão dizer se esse amortecedor ele vai ter uma pressão alta ou se ele vai ter uma pressão baixa. Todas essas válvulas, elas trabalham basicamente com duas configurações. Elas são capazes de determinar a carga do amortecedor em baixa velocidade. Então quando o amortecedor trabalha aqui ó, de uma forma bastante lenta e numa extensão pequena. Ou se não, em alta velocidade. Então quando ele começa a trabalhar excessivamente, né, mais rápido e tendo uma extensão, um curso maior. Então toda válvula tem que ser capaz para trabalhar nesses dois estágios. Então daí a importância dela para determinar a carga do amortecedor. Quando a gente pega então esse amortecedor aqui para demonstrar, né, a gente vai perceber que a primeira informação importante é a seguinte. Para que ele funcione, para que ele desempenhe o seu papel da melhor forma, o tubo interno que a gente viu ali atrás, né, no amortecedor em corte, o tubo interno ele tem que estar repleto de óleo. Ele tem que estar totalmente cheio. Não pode haver nenhuma parte ali, nenhuma porção que tenha ar. Porque senão isso vai causar aí uma folga. Vai causar uma falha no trabalho do amortecedor. Então para a gente colocar o tubo aqui, né, com 100% de óleo, a gente faz a sangria ou escorvamento. Na verdade é aquela equalização que prepara também o amortecedor para trabalhar perfeitamente logo nos primeiros minutos de uso, tá. É um movimento bastante simples, é uma operação bastante simplificada que eu vou mostrar aqui para vocês também. Então, para fazer essa equalização, você tira o amortecedor da embalagem, coloca ele aqui na vertical, o amortecedor em pé, e aí você abre ele até o final. Ok? Abriu lá até o final. Depois que ele estiver aberto, você vira ele agora de cabeça para baixo e aí então você fecha o amortecedor. Então, cada vez que você abre e fecha o amortecedor, você completa um ciclo. E aí você continua essa operação até completar de três a quatro ciclos. Tá, jóia? É o movimento perfeito aqui para que o tubo interno esteja repleto de fluido. Então, agora o amortecedor aqui já está já pronto para poder determinar, né, para poder exercer aqui o seu trabalho da melhor forma possível. Tá, jóia? Agora aqui, ó, eu quero explicar para você como é que o amortecedor trabalha. Quando eu fecho o amortecedor, quando eu fecho o amortecedor, esse movimento é chamado de compressão tecnicamente, eu estou empurrando a válvula do pistão para baixo, ó. Eu estou fazendo esse movimento aqui, ó. Porém, para que essa válvula possa descer, ela possa se movimentar, é necessário que haja uma movimentação do fluido que está lá dentro. Porque senão, se esse fluido não se movimentar, ó, o amortecedor fica travado, ele não se mexe. Então, o que vai acontecer? Essa porção de óleo que está aqui embaixo, ó, essa porção que está aqui embaixo da válvula, o que vai acontecer com ela? Uma parte vai sair para o tubo externo, uma parte vem para o tubo reservatório, e uma outra parte vai sair lá de baixo e vir aqui para cima. E toda vez que tiver essa movimentação, o óleo vai estar sempre circulando pelas válvulas. Então, por isso que a gente falou que sempre serão as válvulas que determinarão a carga do amortecedor. Então, se para aquele determinado veículo eu necessito ter uma carga baixa, eu preciso ter um amortecedor mais macio, eu tenho que configurar a válvula para que ela, então, ofereça essa maciez. Se eu estou trabalhando em outro modelo de veículo, que eu tenho que ter um amortecedor mais rígido, eu vou utilizar uma palavra até um pouquinho mais grosseira, mais duro, né? Aí eu preciso trabalhar também essa válvula para que ela me proporcione essa dureza necessária. Então, eu já quero dizer uma outra coisa aí para você que está nos acompanhando. Para cada veículo eu tenho um desenvolvimento específico de amortecedor. Eu não posso pegar uma peça de um amortecedor, eu não posso pegar um amortecedor que é determinado por um carro X e montar no carro Y, isso eu não posso. Muitos amortecedores fisicamente são até parecidos, são bastante semelhantes, mas, olha, tem peças até que são iguais, rigorosamente semelhantes, mas a diferença entre elas está na carga, está na configuração de válvulas que irão, então, determinar aí a pressão do amortecedor. Então, eu peço para que você siga sempre rigorosamente a aplicação de catálogo, porque isso pode dificultar a diribidade do carro, pode tirar a segurança, estabilidade, conforto, ok? Então, sempre realmente siga a aplicação. Caso você tenha alguma dúvida na hora de aplicá-la, alguma coisa, entre em contato com a gente, a Monro hoje, ela disponibiliza o 0800, que é o canal Monro e Resolve, o número é o 0800-166-004, você entrando também no site da Monro, você tem o canal de atendimento online, você conversa com os nossos técnicos ali através de um chat, então, também é muito rápido. O que nós queremos é ajudá-lo para que você sempre aplique o amortecedor correto no veículo. Tá joia? Então, vamos dizer aqui agora, que um amortecedor, ele tem três funções bem distintas, tá? A primeira delas, qual que é? Controlar a movimentação das molas. É o amortecedor, então, que evita a abertura excessiva da mola, e também, por outro lado, né, ele evita o fechamento excessivo das molas. Então, a gente diz até aí, que o amortecedor, ele é um freio para as molas. É ele que vai controlar toda essa movimentação, evitando que o carro fique, né, chacoalhando para cima, para baixo, para cima e para baixo. Uma outra função que o amortecedor tem, é de manter sempre os pneus em contato com o pavimento, justamente para trazer mais segurança e também aí estabilidade. Quando você tem um amortecedor ruim, esse pneu, ele começa a dar pequenos pulos no asfalto, e aí a banda de rodagem dele começa a ter deformações. Então, de que adianta, né, trocar os quatro pneus, colocar os quatro pneus novos, se eu tenho lá no carro um amortecedor com problema. Esse pneu, então, ele vai durar aí metade da vida útil que for programado aí para, né, para ser utilizado, tá joia? E uma terceira função são os benefícios que ele oferece, tá ok? O primeiro deles é a segurança. Então, quando eu tenho um amortecedor novo, eu ganho em segurança, por quê? Porque eu vou ter uma diminuição da distância de frenagem desse veículo, tá? A gente já chegou a fazer testes lá na Monroi, que um amortecedor 50% gasto, então vamos dizer que ele está meia-vida, ele aumenta a distância de frenagem em até 2,60 metros. Então, veja bem que essa distância pode ser a distância que o separe do carro que está na frente, de uma criança que atravessa a rua, ou até mesmo de um animal que também ali está atravessando. Então, segurança aí é vital para você. A questão da estabilidade. O fato de ele manter sempre o contato dos pneus com o solo, isso vai trazer estabilidade. Isso vai evitar que o carro derrape, principalmente em curvas, ou ainda quando ele estiver carregado. Um outro benefício é o conforto. O amortecedor vai evitar que as trepidações, as oscilações da suspensão, sejam repassadas para a carroceria. Então, quando você tem um carro com amortecedor ruim, é muito comum o motorista ficar chacoalhando frequentemente. Por quê? Porque a carroceria está sofrendo com as oscilações, com as imperfeições do asfalto. E também um outro benefício que o amortecedor promove é a perfeita dirigibilidade. O que é a dirigibilidade? É a perfeita e total controle do veículo nas mais diversas condições. Então, se você estiver com um amortecedor bom, você pode trafegar com esse carro em uma rua de asfalto, de paralelepípedo, de terra. Essa pista pode estar molhada, essa pista pode estar seca. Então, você vai ter totais e plenas condições de controlar o seu veículo. Tá joia? Por isso que é sempre importante a gente estar fazendo essa revisão nos amortecedores. Para você saber, por exemplo, quando o amortecedor está bom ou está ruim. Primeiro, quando você escutar barulhos, ruídos, rangidos, isso pode ser um sinal. Então, a gente tem aí uma porção, a gente tem uma estatística que mostra que um certo percentual de amortecedores eles podem apresentar ruídos quando estiverem danificados. Uma outra análise também que é bem fácil de fazer é quando o amortecedor ele trava. Então, ele nem sobe, ele nem abre, nem fecha. E esse travamento, muitas vezes, ele pode ser ocasionado por uma pancada, por uma batida, pela roda ter caído num buraco. Então, aquele movimento brusco causou um dano interno nas válvulas que aí, então, gerou esse travamento. Tá ok? Vazamento, gente. Vazamento é uma outra coisa bastante fácil de ver. Por quê? Você pode ter um problema na haste, uma deformação na haste, uma marca na haste, ou até mesmo aqui uma ruptura no retentor do amortecedor. Então, isso vai gerar vazamento. Então, quando você olha para o amortecedor, você vê que ele começa a ficar todo melado de óleo. Por quê? Esse óleo aqui, ele está saindo de dentro do corpo da peça. Então, também é um sinal de que necessita trocá-lo imediatamente. Essa substituição tem que ser imediata. Perda de ação. Perda de ação é qualquer variação na carga do amortecedor. Então, o amortecedor, muitas vezes, pode ficar muito mais macio do que era, ou, muitas vezes, pode ficar até muito mais rígido. Só que, como é que você vai perceber isso? Na condução do veículo. Então, se você perceber que na dirigibilidade o carro não está respondendo como deveria, então, você pode ter um problema de perda de ação. Então, mais uma vez, vou ser repetitivo aqui para dizer para vocês, olha, a ideia é revisar, é fazer essa revisão a cada 10 mil quilômetros de uso, ou imediatamente, quando você perceber qualquer tipo de problema. Certo? E aí, então, encontrado esse problema, você já faz a substituição da peça para que o amortecedor, então, ele possa trazer a melhor segurança para o seu carro. Hoje, a Monra, ela trabalha com um conceito bastante diferenciado. Hoje, a Monra, ela fornece no mercado peças pressurizadas. São peças que, internamente, a gente tem o fluido, o óleo, que é um óleo de origem mineral, é um óleo especial para amortecedor. E junto com o óleo, aqui a gente coloca gás nitrogênio, que já é uma tecnologia mais atual, que dá uma resposta muito mais rápida para o amortecedor. Então, no mercado, principalmente da nossa concorrência, você também vai encontrar amortecedores que têm óleo e ar. Já a Monra está trabalhando, já na sua linha atual, com amortecedores que têm óleo e gás nitrogênio. Então, se você atentar a aplicação de catálogo, e você colocar o nosso produto, você utilizar o nosso produto, você vai estar usando hoje o que existe de melhor aí em amortecedores. Então, sempre revise o amortecedor, sempre faça essas revisões periódicas para que você, então, possa utilizar o seu veículo da melhor forma possível.